Olá, eu sou o Sam Meredith e você está assistindo ao Industry Catch-Up, que traz as principais notícias da indústria Forex reportadas por LipRate. Começamos esta edição com uma notícia de Pequim. Wang Yungi, chefe de política e regulamentação da administração estatal de câmbio, disse em uma coletiva de imprensa esta semana, os bancos da China compraram um valor líquido de 1,3 bilhões de dólares em divisas para clientes em maio, mostrando uma grande reviravolta. O mercado de câmbio está se tornando mais equilibrado. Esperamos que isso possa ajudar os players do mercado a alocar capital e a cobrir riscos cambiais de forma mais eficiente. Os fluxos de saída haviam atingido níveis recordes em março, pois os investidores reagiram aos cortes das taxas de juros da China e ao enfraquecimento do Yuan. Apesar disso, o governo chinês disse que os fluxos de saída vistos no início do ano foram normais e não devem ser considerados como fuga de capitais. Wang acrescentou que a China continuará seu compromisso em participar dos direitos especiais de saque, permitindo que o FMI avalie o Yuan, mas disse que isso deverá ser um processo natural e que todas as condições necessárias devem ser atendidas. A próxima notícia é sobre o documento Recovery and Resolution Directive. Representantes do Banco da Inglaterra e da Autoridade de Conduta Financeira citaram a Alpare, do Reino Unido, como um exemplo de como outras empresas de Forex devem aprender lições com seus erros em uma apresentação esta semana. O documento foi adotado de forma centralizada pela União Europeia em maio do ano passado e visa ajudar as empresas e os bancos estrangeiros a reduzir o risco de fracasso. Além disso, se o fracasso de uma empresa for inevitável, o RRD procura assegurar que isto tenha um impacto mínimo sobre o mercado mais amplo. Como a nova regra deve ter impacto sobre empresas do Reino Unido a partir de 1º de janeiro de 2016, o documento recomenda que todas as empresas familiarizem-se e cumpram com as novas regras, para evitar que pequenas empresas e empresas de porte da Alpare vão à falência. A Ciri Index continua com as mudanças de nível sênior. Asraf Laidi foi o último a deixar a Ciri Index após a aquisição pela Game Capital Holdings da empresa por 118 milhões de dólares recentemente. Laidi foi estrategista-chefe global da Ciri Index por três anos e meio, mas assim como o ex-diretor executivo Mark Preston e o ex-chefe de RH Martin Skinner vai seguir em novas empresas. Laidi disse sobre sua partida. Depois de três anos e meio na Ciri Index e quatro anos na CMC Markets como estrategista-chefe global, é hora de assumir um papel mais independente com foco em negociação e estratégia através do meu próprio site. www.asraflaidi.com Desenvolvido há sete anos, servirá como uma plataforma para a Internet Strategy LTD, onde sou diretor executivo. E isso encerra o Boletim Leap Rate de hoje, mas voltaremos na semana que vem com mais uma edição do Industry Catch-Up. Até mais!